Costumam dizer que não usam vegano porque é caro, mas aqui na Bessa não é bem assim não, tem produto a partir de 7 reais e 10 centavos. E é justamente esse saquinho aqui, o Intenção, o nosso banho a seco. Você pode soprar pela casa, como os judeus fazem com a canela todo dia primeiro, num ritual de prosperidade, ou carregar na bolsa e abrir quando precisar, jogando sobre você e no ambiente. Transforma tudo, é um Réveillon a qualquer hora. Por apenas R$ 11,60, o nosso álcool geoglicerinado Pegaso, que é muito mais que somente um álcool, ele protege sim, mas ele perfuma porque tem um blend maravilhoso de óleos super cheirosos, falei em óleos, então pronto, hidrata também e muito, hein? Fica uma delícia a mão e tem ervas também, ou seja, um poder e uma proteção muito maior por apenas R$ 11,60. E quem não merece milagre por apenas R$ 26, o extraordinário em sua vida, borrife no seu campo energético e muita coisa vai mudar. É um spray que realmente promove mudanças benéficas, milagre por apenas R$ 26. Por R$ 35, o Shalom, seu banho da sorte, celebre uma vida nova, uma graça o rótulo, não é? O cheiro também, muito cheirosinho, muito gostoso. Pode investir um pouquinho mais? Que tal R$ 60,20 ter um creme que realmente causa um efeito imediato e uma melhoria, um benefício para a sua pele, que vai ficar com um aspecto até rejuvenescido, mas viciosa? São os dois cremes Benção Terapia da Benção Brasil que são um sucesso por apenas R$ 60,20 e olha, vale cada centavo. Custando R$ 44,00 os nossos produtos da linha Capilar Sansão. Você pode levar por esse valor a máscara capilar que encorpa o cabelo na hora, o óleo do Sansão que ajuda muito, frizz, pontas duplas e funciona até como mousse fixador. E os nossos shampoos que servem para uma limpeza a seco, ou seja, está com pressa, não pode lavar o cabelo, apenas R$ 44,00 cada um desses produtos da linha Capilar Sansão, que é sucesso, todo mundo gosta, 100% natural. Um lançamento um pouquinho mais caro, porque são 250ml e leva ingredientes que são muito caros, como sal palmeto, vai ver o valor. O quilo custa mais de R$ 600,00. Cardamomo, melado de cana, óleo de coco e muito mais. Tudo que é benéfico para o seu cabelo parar de cair. O shampoo anti-queda, o Servo Fiel, por apenas R$ 53,00. São produtos 100% naturais e seu cabelo e couro cabeludo vão agradecer que a bênção está chegando neles. E a nossa linha de perfumes vale investimento. Custa um pouquinho mais, mas olha, é muito mais que uma boa fragrância. Tem ervas incríveis, benefícios maravilhosos de frutas, 100% natural, a nossa água de cheiro, seu perfume mais delicado. É um cítrico floral, refresca o espírito e dá a sensação de banho tomado o dia inteiro. O preço, R$ 60,20. É muito gostoso na pele, você vai amar. Como também a nossa água de colônia, amor próprio. O rótulo está chegando, está demorando, mas ó, está lindo, 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 lindo. São 350 ml, todo mundo adora o cheiro. E se eu disser os benefícios, você vai querer encomendar agora mesmo. É simplesmente a fórmula do amor, libera mágoas e tristezas. Gente, você borrifa isso no seu chacra do coração e tem noção dos benefícios que causa, né? Sabe quanto? R$ 125,00 e vale. Você tem R$ 92,00 para investir? Então vamos lá fazer o seu sal de banho personalizado, o único. Você vai falar quais são as questões que lhe preocupam, realmente lhe tiram o sono, que você tem enfrentado aí na vida, nesse momento tão difícil para todos. E nós vamos selecionar as ervas, as frutas, as sementes, as cascas, tudo que é benéfico para você, inclusive o cheirinho que você mais gosta, gente. É o seu sal de banho personalizado para você usar no banheiro, na banheira, usar de várias maneiras que a gente vai descrever para vocês. E vale demais. Sabe por quê? Porque é só seu, para as suas questões. Você vai ter um amor, uma relação tão forte com esse sal de banho? Então pronto. Vem fazer conosco, tá? É uma experiência muito bacana. Tá vendo quantas opções? E nem mostrei tudo, hein? E tem muita coisa por lançar. E tem muita coisa para falar. Olha, tem benefício para a sua casa, para a sua pele, para o seu corpo, para a sua alma, para o seu cabelo, para o seu espírito, para o seu ser completo. A gente pensa em tudo. A gente pensa de uma maneira holística. O ser humano, o nosso cliente, e muito mais do que um cliente, você vira um amigo, uma amiga, e sempre vai ser bem-vindo aqui com todo esse aparato que nós temos aí, de centenas de ervas, óleos, essências. O que você precisar, pode contar, até porque a benção é isso. É para levar alegria para todos. Você quer alegria na sua vida? Você quer uma marca que realmente vai fazer diferença no seu banheiro, na sua casa, na sua pele, no seu dormir, no seu despertar? É agora. Vem para a benção!